Desde o segundo semestre acadêmico de 2015, o curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, está ofertando a disciplina optativa de arquitetura indígena brasileira. É uma iniciativa pioneira no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o coordenador do Núcleo em Estudos e Pesquisas em Tecnologias Indígenas, o professor da UFMT, José Afonso Porto Carreiro. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a sua oportunidade. Explique para a gente sobre essa disciplina optativa, qual que é a emenda dela, o que ela propõe aos alunos de arquitetura e urbanismo. Pois é, essa é uma oportunidade interessante que a Universidade Federal de Mato Grosso está oferecendo e dentro do escopo dos cursos de arquitetura brasileiros, nós temos muito pouca informação sobre habitação indígena. Estudamos muitas vezes, no meu caso, por exemplo, que já tenho quase 40 anos de formado, muito da arquitetura grega, romana, do Egito, da Europa toda e acabamos deixando uma lacuna muito grande com relação à habitação que havia aqui no nosso país, que havia no território onde é o Brasil, daqueles povos que aqui moravam e que tinham habitações extremamente adequadas para aquela condição. E que ainda continuam construindo suas habitações e resistentes, inclusive, às condições climáticas. Exatamente. Continuam morando nesse território com casas extremamente adequadas para essa condição e que por muito tempo nós deixamos de lado. Então, a oportunidade que a Universidade oferece agora é de colocar, incorporar, através de uma disciplina optativa, num primeiro instante, a intenção é de que, no semestre seguinte, havendo um interesse dos alunos e nós estamos, assim, muito contentes com esse primeiro interesse, foi uma surpresa, as vagas foram todas preenchidas, ainda ficou gente de fora. Então, é uma indicação de que havia realmente uma necessidade de que uma disciplina tratasse desse assunto. O que chama atenção na arquitetura indígena é que ela usa muito das formas circulares, das curvas. E aí eu me lembro do arquiteto Oscar Niemeyer, das obras, grandes obras do Oscar Niemeyer também usam curvas. Isso quer dizer, é um conhecimento indígena que a gente tem que repensar, inclusive, porque a gente, se a gente olhar para as cidades, a gente abusa dos ângulos retos de 90 graus, as quinas, os caixotes, que a gente fala dos prédios formados em formato de caixote. Mas a cultura, a arquitetura indígena, ela é curvilínea. Isso aí é um conhecimento. É verdade. Tem uma indicação muito grande, assim, com relação às formas curvas, né? Há uma cosmologia, no sentido da vida dos povos indígenas, né? De que isso é de uma forma redonda, de uma coisa circular, que você nasce, morre, se incorpora, né? E encarna em outros bichos, enfim. Há, sim, aí, além dessa questão cosmológica, né? Um desenho que reproduz um pouco isso. Então, na verdade, o corte tradicional das casas indígenas brasileiras é ojival, esse sentido aqui. Então, toda casa indígena brasileira tem, por princípio, esse desenho ojival, que é um desenho muito interessante. Se a gente fizer um pouquinho de um exercício aqui, olha, colocando as mãos aqui, pressionando uma para a outra, você percebe que ela parece que senta mais no chão, assim. Então, por isso que a gente não vê quase falar, eu nunca vi, pelo menos, de casa indígena que foi derrubada pelo vento. Porque ela não resiste ao vento, não é isso? Não oferece resistência ao vento? Não, ela se firma mais no chão, não é diferente das nossas casas, que com o telhado, quando o vento bate, levanta o telhado. E a casa indígena, ela senta mais. Então, é um desenho aerodinâmico, que certamente não foi uma invenção, assim, aleatória, mas um princípio de observação de centenas de anos, né? Esses povos, para chegarem nesse desenho, foram construindo, observando, tentativa e erro até chegar num desenho extremamente adequado, que é esse que a gente encontrou, que os portugueses, os bandeirantes encontraram quando chegaram aqui nessa região. Essa é a casa do desenho tradicional. E é isso que vocês, nessa disciplina optativa do curso de arquitetura e urbanismo da UFMT, estão ensinando. Além disso, tem mais outros conhecimentos que vocês também vão aproveitar essa disciplina para mostrar? Não, sem dúvida. Toda a primeira parte da disciplina é realmente uma leitura daquele desenho que foi encontrado aqui. Então, os viajantes, o Carl von Stein, o Max Smith, a Expedição Langsdorf, enfim, todos esses viajantes que passaram por aqui, o Rodrigo Ferreira, enfim, a gente faz uma passada, a gente apresenta esse desenho e até como eles estão hoje. E depois vamos desenvolver um estudo para algumas dessas casas, a Casa Elapiti, a Casa Aparecia, a Casa Bororo, enfim, são alguns dos povos que vão ter o detalhamento do seu desenho um pouco mais estudado, mais de perto. A ideia é que também a gente faça, até o final do semestre, uma visita a uma das aldeias de um desses povos para fazer esse contato. Nós entramos, assim, em relação com a FUNAI para que a gente possa fazer essa visita proximamente. O próprio nome diz, é uma disciplina optativa, apenas para estudantes do curso de arquitetura e urbanismo, ou qualquer estudante da UFMT, até visitantes, podem também se matricular nos outros semestres? É, em princípio, nós propusemos essa disciplina para o curso de arquitetura e houve um preenchimento, assim, imediato e muito rápido, mas a intenção é que ela seja ofertada aos cursos de antropologia, de história, de engenharia, enfim, e até alunos de outras universidades federais que tiverem interesse poderiam. Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando para os próximos semestres. Professor, nós estamos falando ainda de uma disciplina optativa, ela pode se tornar do currículo regular do curso de arquitetura e urbanismo? Pode, a intenção um pouco é discutir, nós estamos apresentando a disciplina agora, mas que ela venha fazer parte da grade curricular do curso de arquitetura da UFMT, mas que possa ser ampliado para outros cursos no Brasil. A intenção é de destacar a importância, eu acho que talvez seja a contribuição nossa aqui, no sentido de que estamos trazendo essa discussão para dentro da ASBE, que é a Associação das Escolas de Arquitetura do Brasil, e do próprio MEC, para que isso possa, eventualmente, ser incorporado. Eu acho que sim, defendo, acho que sim, acho que é muito importante, o desenho das casas indígenas, ele não é só um desenho, não é a questão da forma, mas ele está carregado de tecnologia, isso que você acabou de falar, quer dizer, o desenho que é aerodinâmico, que tem todo um sentido, a casa é fresca, não é, adaptada às condições climáticas nossas, que são, assim, especiais, não é? Na nossa região, as casas indígenas têm uma resposta, assim, extremamente positiva, não é? E que podem ser referências, e são referências, para as construções contemporâneas, quer dizer, elas estão falando, dialogando com o futuro, não são coisas do passado, são coisas que podem projetar para o futuro. Aliás, a sede da Dufmat, que é a Associação dos Docentes da UFMT, é no formado de uma OCA. Exatamente, é um projeto de 1992, que tem essa característica, a sede do SEBRAE aqui, em Mato Grosso, que é o primeiro prédio do Estado a receber o selo PROCEL de eficiência energética, quer dizer, e foi feito baseado nos princípios das habitações indígenas, nós não usamos nenhum software especial, qualquer coisa assim, para projetar, mas ela foi toda baseada nesses princípios, né, de sustentabilidade, que estão presentes em todas as habitações indígenas. Então, a gente percebe que é um desenho que está dialogando conosco, né, não está lá atrás, mas ele está aqui conosco, está presente, e reforça, assim, essa ideia de que os índios eram inventores, né, tinham coisas e possibilidades que estão trazidas e estão vivas conosco até hoje. Muito obrigado pela presença, parabéns e pela iniciativa. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez na TV Record.